E aí galera, beleza? Eu queria fazer uma reflexão com vocês hoje, mas antes da minha reflexão eu quero mostrar um vídeo, saca aí. Olá, meu nome é Zoe Lili e eu sou amiga do Humberto Dantas, sou pintora e vou mostrar para vocês algumas das minhas ferramentas do que eu uso para pintar. Eu uso bastante esses pincéis de maquiagem, na verdade, que não são pincéis de pintura, para fazer meus esfumaçados. Eu uso bastante espátulas também para eu poder, eu gosto muito da marca nacional, da Corfix, essa tinta acrílica e eu uso bastante coisas que eu mesmo crio, que nem essas esponjas, eu corto do tamanho que eu preciso para fazer texturas e que eu vou adaptando a minha necessidade. Para fazer um esfumaçado desse jeito eu uso vários tipos de pincéis. Para fazer galhos bem finos, com certeza são pincéis bem pequenos, mas esses fundos são os que mais me dão trabalho e é o que eu mais gosto de fazer. Isso, para você ver, é nuances de mais água e aqui tem menos água e assim por diante. Aqui a gente vê mais ou menos umas quatro cores que foram juntadas e acaba sendo misturada pela água. A coisa que eu uso bastante são essas folhas de douradas. Antigamente eu comprava as minhas por fora. Existem as folhas de ouro 18 quilates, 25 quilates. Essas não são desses tipos. A gente depende muito se o cliente quer um quadro com ouro de verdade ou só algo dourado. Então existe essa marca nacional também que você pode achar aqui no Brasil, apesar de eu gostar das marcas mais internacionais que são de melhor qualidade. As folhas douradas são para dar esse efeito aqui dentro do quadro. Essas nuvens, essa névoa é muito daqueles pincéis grandes que são usados para esfumaçar. Espero então que vocês tenham gostado. Daqui a um pouquinho do que eu uso no ateliê diariamente. Lembrando que isso são só ferramentas. Quem faz a arte mesmo é você. Bem legal, né? Não sei se vocês já conhecem os quadros da Zoe. A Zoe é uma querida amiga, artista plástica incrível, faz uns quadros miradíssimos. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Esses são alguns quadros da Zoe. Agora, você já sabe quais as ferramentas que ela usou? Quais os pincéis que ela usou? Quais as tintas que ela usou? Quais as técnicas mais ou menos que ela usou ali, né? Você faria um quadro igual? Por que que eu estou perguntando isso? Esses dias eu postei um vídeo a respeito da minha sessão de protus, para lives, né? E muita gente comentou, rolou uma polêmica, enfim, porque eu comentei nos stories meus as sessões que a Battle vende por 500 dólares. E eu falei, caramba, mano, eu estou mostrando aqui a minha sessão e a Battle vende as sessões deles de live por 500 dólares. E tá errado os caras fazendo isso? Lógico que não. E eu não tenho problema nenhum de mostrar a minha sessão justamente por isso. Eu mostrei todas as ferramentas que eu uso, todos os plugins que eu uso, os efeitos que eu uso, como eu organizo a minha sessão. Mas, cara, se eu fosse lá na Battle, mixar a live deles lá, com os mesmos músicos, com os mesmos microfones, com os mesmos cabos, os mesmos pré-amplificadores, com tudo igual, com a mesma sessão do cara, eu não ia atingir o mesmo resultado, cara. Eu ia atingir o meu resultado. Porque eu sou o artista ali, atrás da mesa, atrás do Pro Tools. O cara que tá mixando a live lá no dia a dia, ele atinge o resultado dele. E tá tudo certo. O que que você tem? O que de fundamento, de estudo, de base que você tem? Se você não tem referência, se você não tem tempo de experiência também, você vai atingir um certo resultado. O resultado que você atinge com um ano de mixagem, não é o mesmo que você atinge com 30 anos de mixagem, né? Tem tudo isso que entra na conta. Então, o que eu fiquei de cara, assim, em saber que tem bastante gente que compra a sessão da Battle, e eu imagino que muitas dessas pessoas pensam assim, ah, agora eu tenho o som da Battle. E não é, né, galera? Não é, eu sei que tem muita gente que comprou a sessão da Battle que talvez eu possa criar uma inimizade. Enfim, eu não quero criar inimizade com ninguém, eu só quero trazer uma reflexão aqui pra gente, tá? 500 dólares custa a sessão da Battle, tá? Com 500 dólares hoje vai dar aí 2.700 reais. E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu faria com 500 dólares? Na verdade, o que eu aconselharia alguém que tá começando ou que, enfim, não tá começando, o cara já tá, já tem tempo de experiência, o que eu aconselharia pra essa pessoa? Tenho três dicas aqui pra vocês do que fazer com 2.700, opa, 2.700 reais. Primeira dica, assina a Audio Workshop Plano Anual. Audio Workshop, procura aí, Audio Workshop. Assina o Plano Anual deles. O Plano Anual deles custa 950 reais. Beleza? Você tem 2.700. 950, investe aí, Audio Workshop. Vai num outro site, puremix.com.com, que é um site também de aulas, tem vários mentores lá que vão te dar um embasamento bem legal a respeito de mixagem. Custa aí, se você for converter pro real, vai dar aí perto de mil reais, tá? O plano anual dos caras. Anual. Por que o anual? Porque você pode assistir tudo que os caras têm lá. E você não vai assistir tudo que os caras têm em um mês, tá? Então assina o Plano Anual dos caras. E você pode gastar o que sobrou, né? Que foi aí uns 700 reais, um pouquinho mais de 700 reais, em cursos de mixagem. Tem vários brothers que dão curso de mixagem online. A média aí de valor de um curso de mixagem é de uns 400, 500 reais. Dependendo aí de você, se você pegar um lançamento, uma promoção, você compra dois. Cara, 2.700 reais, muito bem investidos, tá? Não tem problema nenhum a Bethel vender a sessão deles. Inteligentes são eles, espertos são eles, tá? Mas eu acho que você pode investir em você pra você atingir o seu resultado. Porque a gente tá falando de arte. Não importa as ferramentas. O que importa é o que você faz com essas ferramentas. E o som tá aqui, né? E não aqui, nos botões.